Numa sociedade em que a arte já servia como forma de narrar histórias bíblicas e passar valores cristãos aos fiéis, a coleção dos bens sacros acompanhou o progresso dos costumes, as variações econômicas e as mudanças sociais vividas de geração em geração. Assim, a Exposição de Arte Sacra 2014 traz uma série de imagens com especial enfoque na história dos 65 anos da criação da Diocese de Campina Grande, tendo como destaques a imagem escultórica da Padroeira, a Imaculada Conceição e o acervo fotográfico dos bispos que pastorearam o clero e o povo de Deus. A gente está comemorando esse ano, 65 anos da criação da Diocese de Campina Grande e dentro do projeto Fé e Cultura, iniciado no Parque do Povo em Campina Grande, no maior São João do Mundo, em sua segunda edição, resolvemos transformar esse museu de forma itinerante. Então, por isso chamamos de Museu Itinerante da Catedral, porque surgiu dentro da réplica da Catedral de Campina Grande, que fica dentro do Parque do Povo na cidade cenográfica e essa visitação está acontecendo em várias paróquias. São 20 paróquias que serão colocadas nessa instalação todinha do museu. Fruto do projeto Fé e Cultura, o Museu Itinerante da Catedral exibe a exposição de arte sacra com curadoria e expografia de André Oliveira. A coisa mais importante para quem visita é a questão de a sua fé ser reencantada, porque você tem a fé, acredita em Cristo, em Deus, na igreja, e tudo isso eu acredito que é combinado, porque a arte também facilita muito. O visitante, que vem até a exposição itinerante da Catedral de Campina Grande, encontrará, além das fotos dos bispos, os seus brasões, também bíblias em latim, cálices, mitras, e todo o acervo da Catedral de Campina Grande, nesta diocese, que já possui 65 anos de história e evangelização no interior paraibano. José Filho para a Rede Vida de Televisão.